Oi gente, bom dia! Tudo bom com vocês, Brasil? Bem-vindos ao primeiro Diário da Mudança! É sábado, está um puta tempo de chuva, eu acabei de parar aqui numa casa de tinta e eu comprei tinta e rolinho de pintura pra fazer uma parede lá do AP então eu vou começar esse Diário da Mudança daqui a pouco direto lá do AP vou fazer um tourzinho pra vocês nele, vazio, pra vocês olharem exatamente como está agora e depois no final do Diário da Mudança vai ser o tour do AP, quando a gente já tiver mudado no final desse mês então vem comigo, que eu estou muito feliz e muito animada porque eu acho que vai ser uma mudança transformadora na nossa vida feliz, comprei a tinta, depois eu vou contar pra vocês valores de tudo uma coisa ainda pra comprar, pra chegar lá no AP, o beliche dos meninos nova tem tapete, tem enfeite, coisas de parede que eu vou fazer com a Tati, minha amiga então ela vai me ajudar a pintar também, eu acho que vai ficar bem lindinho e vocês vão acompanhar tudinho por aqui, então bora lá que começou o Diário da Mudança do AP novo cheguei aqui no AP, tá vazio, obviamente e essa parede verde vai virar uma parede muito mais bonita que essa vou fazer um mini tourzinho pra vocês aqui, então aqui é a sala aí já tem esse negocinho de luz essa parede verde, que eu vou transformar ela ela trouxe as coisas aqui pra pintar aqui é a cozinha vazia ela já tem esse armário planejado que eu achei o máximo e foi um dos motivos que me fizeram alugar esse apartamento que eu fiquei apaixonada nessa cozinha ela é muito lindinha é aquela lavanderia e ela é bem pequenininha o tanque, aqui onde vai a máquina, tem uma janelinha aqui aí vindo pra cá tem um quarto esse aqui vai ser tipo um escritório barra closet vou deixar um guarda-roupa aqui, uma mesa de escritório aqui ou ali e coisas de gravação, vai ficar aqui, vou botar um tapete e vai ficar brinquedo das crianças aqui também aí nesse quarto é o quarto dos meninos, ó então aqui tem o guarda-roupa que já era daqui, tinha um guarda-roupa planejado aqui e aqui vai um beliche que é o beliche novo das crianças que ainda não chegou e aqui é o meu quarto sim, esse aqui é o meu quarto e eu ainda não pensei no que eu vou fazer eu não sei onde vai ficar a minha cama eu não sei se eu coloco a minha cama do lado de cá e aqui vai ter uma televisão eu vou deixar uma mesinha ali pra pôr TV porque ali é o fio da TV nessa parede eu ainda não sei o que fazer eu queria botar um adesivo assim de frase bem bonito e talvez uma poltrona ali no canto legal, eu não sei e um tapete também, eu vou pensar no que fazer nesse quarto aqui é o banheiro esse armário, eu tô querendo trocar ele então vamos ver, eu acho que eu vou trocar esse armário por um armário um pouquinho maior, novo aqui em cima também, aqui o box o banheiro é pequenininho basicamente esse é o tour do AP vazio eu tô muito ansiosa pra mudar não vejo a hora, na verdade agora eu tô esperando a Tatiana e a Viola vir até aqui pra gente começar a pintar essa parede e tirar esse verde daqui porque olha como deixa a sala estranha, escura, sabe? então bora trabalhar e tirar essa cor daqui e aí Oi, gente! Tudo bom? Bom, como vocês puderam ver, exterminamos aquela parede verde, limpamos o chão. Eu tô aqui com a Tati numa quinta-feira, às 10 horas da noite, a gente tá limpando aqui. Já trouxe um monte de coisa, já arrumei o guarda-roupa das crianças, vou fazer, arrumar coisa da cozinha, eu ainda não me mudei, vou mudar no sábado. E, gente, aconteceu tanta coisa, o Rodrigo tá doente, você me acompanha no Instagram, vai lá, eu vou bater em idade comum, eu mostro um pouco por lá. Ele tá doente, então foi muito difícil continuar gravando nesses últimos dias corredos. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó, a parede que a gente conseguiu pintar. E aí a gente tirou aquela cor verde horrorosa, horrorosíssima. Agora tá o beijinho. Aí a Tati limpou aqui o chão agora, eu já arrumei o guarda-roupa, vou esvaziar essas caixas, vou colocar nos armários da cozinha. Ficou faltando coisa lá em casa, mas com o tempo a gente vai fazendo. Assim, esse quarto eu vou deixar fechado, porque tem um monte de coisa que isso aqui é do guarda-roupa que vai montar, ele tá lá em casa. Então não adianta eu ficar estressada, porque eu não vou conseguir montar. Tatiana Gaviolis tá ali, deu um oi aí, amiga. Na lavuta. O meu quarto tá vazio, porque tipo, ainda não trouxe nada pra cá. E esse daqui é o quarto dos meninos que eu já consegui arrumar boa parte das coisas. Do guarda-roupa, não sei se as cobertas vão ficar exatamente ali, talvez eu arrume, mas eu já pendurei coisas, pendurei calças. Aqui no meio também, já guardei caixa, arrumei gaveta. Aqui também, já arrumei algumas coisas, roupas, bermudas. Já tá tudo arrumadinho. Então ó, já tá super tarde. A gente tá aqui, terminando e fazendo as coisas. Hoje é quinta e eu vou mudar depois de amanhã. Então, bora lá. Depois eu falo mais com vocês pra encerrar esse vídeo. e o próximo Diário da Mudança vai ser a nossa mudança e a arrumação, antes de tudo. Bora lá.